Boa noite, pessoal. acrílico também, ele é feito com nada menos do que 103 restes de acrílico. Coladas, curadas e dobradas quando chegar naquele ponto ali. Estes aqui que vocês estão vendo, é parte do material que foi usado neles, né? E o interessante do acrílico é que ele tem umas propriedades de refração e refração de luz. Desculpa se eu estiver falando algum termo errado, porque eu sou designer. Eu não sou da área mais científica, né? E são muito interessantes, assim. Você vê que a propagação da luz aqui, do acrílico, vai dar a impressão que o acrílico passei. E, na realidade, a única iluminação que tem é uma... Tem uma luz, até relativamente tênue, da janela que foi colocada isso daqui. Bom, como eu disse, eu vou dar uma introdução. Amanhã vou dar uma palestra mais aprofundada sobre o acrílico aqui na área de Boden. Às duas horas da tarde, quem quiser ver, ter uma ideia melhor de como se trabalha, eu vou estar lá. O acrílico, ele é um material, assim, super fácil de trabalhar com ele. Ele é muito versátil, certo? Agora, você tem que ter alguns cuidados. É... Principalmente quando você corta, quando você dobra... É... A gente está vendo aqui uma serra tico-tico de pancada, que é o que a gente está vendo aqui uma serra tico-tico de pancada. A gente mais usa para cortar o acrílico em formas curvas pequenas. É... Essa aqui é uma serra copa, que a gente usa, né, para fazer o buraco redondo, que também tem os mesmos problemas em qualquer outra serra. Você tem que ter uma velocidade lenta, né, porém constante, para curar a peça. E a serra de pancada você usa para fazer os cortes redondo. Ah... Existe uma... Uma... A peça está lá de esquadrejadeira, que é uma... Uma plana elétrica, deitada, que você precisa... Você usa para dar uma primeira base de corte. Você... Você passa essa, ela tira um ou dois milímetros na lateral da peça de acrílico. E faz com que você tenha uma base completamente reta, para começar a cortar as vinhas perpendiculares que você acabou de cortar. No caso aqui, o cidadão, meu amigo Roberto, ele está usando a... A serra de pancada para fazer os cortes. E... Eu acho que mais outro cuidado, além dos... Óbvio que os cuidados de segurança com o dedo e... E etc e tal. E a peça, inclusive, pode voltar para você, se você... Está passando a peça para frente, depois você volta. Ela passa na serra, ela voa toda a sua cara, faz cortes profundos, né? Perigoso. Mas... A serra que a gente usa aqui no Brasil, não é própria para o corte de acrílico. Então, a gente tem que fazer umas gambiadas. A gente usa a serra de mídia, que não é o indicado para isso. A gente usa a serra de compensado, que tem as lâminas... Os dentes das lâminas bem juntos e bem pequenininhos, curtinhos. E sempre numa distância compatível à do... Sempre numa altura um pouco maior do que a do acrílico em si. Porque... Por questão de segurança, também. E porque... É... A hora que você vai passar a mão... Por um acaso, você tem a sua mão escada e vai por cima da serra... Você corta um pouquinho, de vez de cortar a mão toda. Literalmente, corta a mão toda. Aqui. É... O acrílico é uma... É... É um material um pouco fácil de mexer. Praticamente qualquer... Ferramenta que você não tem em mãos. No caso aqui, a gente está vendo uma rebordeadeira. Ou... O pia de... De borda. Ela foi setada para fazer... Um buraco... Tanto o corte... Tanto o buraco... Quanto a bordinha que você... Isso aqui é... É o setup da serra, né? Você está com... É... É... O rolimã... O rolimã muito perto da fresa. Coisa de milímetro, assim. É... Porque o... O acrílico, ele tem que... A... Aprofundar um pouquinho mais... Do que o que você corta. E ela foi usada... Para fazer essa bordazinha aqui... Que vocês estão vendo. O... O... O acrílico... Ele... Você precisa ter muita paciência... Para mexer com ele. Né? Você consegue resultados... Assim, brilhantes... Bem... Bem profissionais... Bem interessantes com ele. Mas... O maior problema dele... É que você precisa ter paciência. Se você não está com paciência... Para fazer o corte... Tem que começar a fazer. É... Essas aqui são algumas ferramentas... Que a gente usa... Bem na gambiarra... Para fazer... As sobras... Que a gente costuma fazer. É... O primeiro ali... É um... É um... É... Uma resistência reta. Que ele esquenta o acrílico... Só no ponto... Que você vai ter... Vai derreter... E dobrar. Né? Porque... É... Quando você começa a esquentar ele... Ele fica bem maleável... E ele... E ele... Enturece rápido. Então você tem que ter... Esquentar a peça toda... Dobrar rapidamente... E segurar ele um tempinho. Coisa... Poucos segundos. Mas... É... Isso daqui a gente não usa muito no Brasil... Principalmente porque a gente não acha. Infelizmente, né? Não achamos. É... E... É um negócio muito caro. O que o pessoal costuma fazer... É fazer uma mesa... De artósia... Fazer um corte no meio... Colocar uma resistência de chuveiro... E colocar a peça por cima. Aí a resistência de chuveiro... Você consegue puxar até dois metros... Coisa que vale assim. E o interessante da... Da resistência de chuveiro... É que justamente porque ela incita muito rápido... O acrílico não chega a formar... As bolhas... E... E quando você forma essas bolhas... Da ele... O acrílico fica propenso... Aquele... A um efeito que a gente chama de... Não sei se vocês já foram em... Ponto de onde... Usou coisa parecida... Que tem... Aqueles... Aqueles cartazes que estão com acrílico... Durante muito tempo... E tem umas... Micro rachaduras... Essas micro rachaduras... Estão com reis... É... E se você esquentar a peça do tempo... Você corre o risco... De aumentar a probabilidade... De isso acontecer... É... Do lado de lá... É um super secador... É um soprador térmico... É... Tem alguns... Alguns secadores... Que chegam a potência de mil e poucos watts... No nosso caso... Não é necessário isso... Porque... Ou... É... Para você dobrar uma chapa de acrílico... De um pouco mais de 10 milímetros... Você não consegue fazer com o soprador térmico... Ou você faz com uma... Uma... Uma estuca... Ou você não faz... Simplesmente... Né... Ou você não faz... É... Para você dobrar uma chapa de acrílico... De 10 milímetros... Ou tomando reto... Por exemplo... Você precisa fazer um suco... Ou a duvia... Né... Sempre usando... Lembrando que o acrílico derrete... Ele deforma... Então... Você tem que ter um certo cuidado... Quando você vai fazer isso... É... No caso... Que ele conseguiu dobrar muito bem... O acrílico... Que vocês me ligam... Naquele pedacinho pequeno... Normalmente... A gente faz isso... Que eu te falei... A gente faz... Ou a gente passa... É... O cara... O cara tirou... A condição... Do acrílico... Aqui... Então... Ele está bem... É... Suscetível... Deixar a marca... Do próprio pé... Aqui... Principalmente... Nas bordas... Do pé... No caso... Aqui... Não tem muito problema... Porque o pé... É mais largo... Do que a peça... Que ele está dobrando... É... Pronto... É... É... O Alexandre... Está passando aí... Uma campanilha... Despeito... Um acrílico... E eu... Particularmente... Acho que ele é... Muito boa... Assim... Para quem... Está começando a fazer... É... Eu acho que... Vale a pena... Dar uma olhada... Outra coisa... Que vale salientar... É que o acrílico... Depois de sentar... Ele não perde... As propriedades... Dado que você... Não esquente ele muito... Se você... Torrar ele... Você não... Alguma coisa... Muito quente aí... E aí... Ele... Realmente... Fica... Quebradiço... O... Você tem sempre que tem... É... Evitar... Que se formem as bolinhas... Com mais bolinhas... Com mais fraco... Ele fica... É só ter cuidado... Infelizmente... Não tem mais... Uma regra fixa... Para isso... É só um torral... Que vai se fazer... O que que é... Ter cuidado... É... É... Eu mencionei... Agora há pouco... Que o... O acrílico... Depois de uma... Determinada... Espessura... Eu... Eu... Entendi... Que... O... 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 ele tem que ir para a estufa, a estufa chega a alguns, ela é regulável de 300 a mil e tantos graus, dependendo da espessura do que você quer fazer com o acrílico, tem gente que faz lentes de acrílico a partir do acrílico brutas, do acrílico rético, uma coisa que eu esqueci de mencionar que é importante, na palestra, que existem dois tipos de acrílico, o estrudado e o seu cat, o seu cat é o mais conhecido aqui no Brasil, e por ingressa que pariu, é o melhor que tem, o estrudado, a gente pega uma máquina, com aquelas máquinas de macabão, coloca um acrílico, fazemos passar por uma fenda, que fica em cima de uma esteira aqui, às vezes de até mais de um quilômetro, esteiras, só passando e cortando, esse acrílico aí, apesar de ele ser um quilômetro mais barato, ele é muito mais suscetível a reis, ele é mais suscetível a derreter, você faz suporte, porém, ele tem algumas características melhores do que o, eu não creio que alguém, algum dia tenha um paciente que fazia isso, mas, um supinho, um acrílico, tipo, eu esculpi um dragão no meu case ali, se quiser ver, ele é melhor para esse tipo de trabalho. O seu cast que a gente tem, ele é, ele é um material formado em cima de uma lâmina de vidro, e é colocado uma outra lâmina de vidro em cima dele, e ele fica com as superpícias perfeitas, ele tem uma bordazinha de borracha, que é para identificar o tipo de acrílico, e ele é mais resistente a reis, a cortes, etc. Tem uma anotação aqui, deixa eu ver. Existe aqui, aqui, suscetível, repare. Além disso tudo, além do, do estudo, do escrutado, e do seu cast, vale salientar que existem mais de 100 tipos de acrílico. Vem, isso aqui é perfeita. Mas esse daqui, calma, esse daqui é só uma cor, ainda vou mostrar o resultado final do sério. Existem 100 tipos, mais ou menos, de pureza de acrílico. O que que acontece? Você tem um acrílico puro, e quando você manda cortar, vão sombrando rebarba, limalha, não é limalha, é outro nome, enfim. É o pozinho do acrílico, que eu não sei o nome agora. E os recortes mesmo do acrílico. Então, o pessoal pega esses recortes de acrílico, junta o derrete e faz o novo acrílico. E assim vai indo. Quanto mais puro o acrílico, mais caro ele é. Quando vocês começarem a mexer com acrílico, que eu tenho certeza que quem começar a mexer vai adorar, vai gostar muito, que é muito legal mexer com acrílico, vão perceber que quando você passa cola, quanto mais vagabundo o acrílico, maior a marca da cola. Ela parece... Enquanto você cola com o superponder, fica aquela marca branca em volta, sem que você nem encoste o superponder naquela parte, ele começa a se franquizar em volta. O acrílico faz isso também. Quanto mais vagabundo, mais isso acontece. Agora, eu não sei se eu preciso acrescentar isso, mas o acrílico puro é muito mais caro. E vale salientar também que eu não creio que no Brasil exista acrílico puro. Eu nunca vi. É que nem cabeça de macarrão. Eu nunca vi. Enfim. Então, voltando àquela parte da palestra. Isso daqui é o começo de um molde que eu tinha feito, que eu fiz com outro gabinete, dois dias atrás. Na realidade, é simples, né? Um pedaço, dois pedaços de madeira, com alguns outros caibrinhos, que a gente chama que é essa madeira mais fininha aqui, fazendo, acompanhando a curva. Entre uma madeira e outra, tem uma massa chamada F12, que é super comum pra tapar buracos de madeira, né? Isso daí foi lixado por horas, até que você conseguisse arredondar um pouquinho melhor. Pra amplificar a limpeza da borda, eu acrescentei uma folha de PVC. Aí, é super maravilhoso isso daí. No mesmo caso, eu não precisava sentar com o acrílico, porque eu ia sentar por cima, ia dobrar aos poucos. Isso daí me serviu muito. Nesse caso específico. Agora, se for uma que vai pra estufa, não dá pra você fazer isso, porque a peça se senta por inteiro. Aí, a folha de PVC derrete junto. Veja isso daí, veja o trabalho chato do cara. Eu ia usar o outro tempo, mas quando tem mulher por aqui, eu vou deixar no trabalho chato. Bom, aí eu peguei a peça de acrílico, que no caso é o acrílico funê, e prendi em cima. Dois sargentos, ou grampo C, ou grampo G. Você acha que são todos esses nomes aí. Quem tem um ponto de cima, sabe que sargento é igual com o eco. Não importa a quanta você tem, você nunca tem o suficiente. Então, é o seguinte. A partir desse ponto aqui, eu começo a esquentar com um soprador de terra. em chatas e finas camadas ao longo dessa madeira que está por cima, prendendo a peça. Essa aí é a primeira obra. Depois de várias horas esquentando, juro pra vocês, literalmente horas, horas, você chega mais ou menos nesse ponto aqui. Mas vale se alientar, eu não tenho um ensufa em casa. É só por uma questão de uns 15 mil reais que eu não tenho um ensufa em casa. Um motivo básico. Enfim, alguns minutos depois eu cheguei nesse ponto. A partir desse ponto aqui, é meio força bruta. Eu prendi embaixo, e continuei sentando até que o acrílico tomasse a forma, tá? Mais um pouquinho de força bruta, e de novo, um aquecimento como o... O almoço pra zona térmica. A partir desse ponto ainda, apesar de ter sido feito há quase dois anos atrás, ele ainda está nesse ponto. Ele tem duas samba, as abas laterais que abrem pra cima, enfim. Na outra palestra eu mostro mais detalhes dele. Acho que aquilo interessa muito. Enfim, todos esses detalhes aqui que você está vendo em cima, que já me disseram que parecem o capô do carro no bate, foram lixados com lixa 200, 400, 600, 800, 1200. A gente passa... a gente passa K.O. Eu ultimamente uso uma massa chamada Pérola, né? Exato, exatamente. É o equivalente a uma lixa 1.800, por aí. Existe lixa... existe até lixa 6.000. Não acaso aqui alguém sabe pra que serve uma lixa 220, não? Não, não sabe? Oi? Não, lixa 220 serve pra apagar o risco da lixa 180. E a lixa 300 pra apagar o risco da... É o quanto? É sempre assim, você passa o acrílico na serra, ele deixa o dentro da serra. Daí você passa a lima. Existem duas limas que, por um acaso, eu não tenho as fotos aqui. É uma lima chamada Murka, o Gursa, depende de onde você vai, que é o nome do outro. E outra lima é chamada Bassara. É o nome dela mesmo, é Bassara. Não é porque ninguém sabe o pai dela, é porque ela chama assim mesmo. Essas duas limas aí, elas servem pra, justamente, você dar uma porta e tirar as dentadas da lâmina da serra. Enfim. Bom, aqui vocês estão vendo aí o começo. Logo que você sai do... Do corte da serra. Nesse caso aqui, tem uma serra aqui do tipo de bancada, que é aquela primeira manual que vocês viram do... Manual não, pequena que vocês viram do começo. Aquela peça que estava sendo cortada com o acrílico da crepe em cima, eu já vou te dizer porque que serve o acrílico da crepe, é essa daqui. Aqui foram juntadas duas peças de acrílico de 8 milímetros, uma de 4, se não me engano, também. E ela tem essa pigmentação que o pessoal chama de neon. E ela tem aquela propriedade de propagação da luz dentro dela, que é muito interessante. Vale a pena vocês darem uma olhada nisso daí. Se vocês tiverem pacientes de olhar o meu gabinete, eu mostro o maior prazer. Como é que é isso daí? Nesse ponto aqui, eu acabei de passar a lixa... Ali na bastarda, olha aqui a lixa na bastarda. Ali na bastarda é aquela preta ali. Eu acabei de passar a lixa na bastarda. E por isso daí, você vai dando a forma, no caso, a forma que você sempre está com a lixa na bastarda. Você nunca corta, você nunca sai da serra. Oi? Precisa de desculpa. Não, não precisa de desculpa. O seguinte, o acrílico, ele tem uma cola que antigamente se chamava B25, até pouquíssimo tempo atrás. Ela é uma cola lavada de cloroforma, que inclusive o pessoal usa no carro, que não é uma cola, não sei o que, vai ficar chegando o pessoal. Precisa de... não sei o que, precisa deixar a RG, 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 RG... E essa cola, ela é instantânea. É realmente instantânea. Em cinco segundos você cola, a ponto de você não conseguir solar as peças de arreio, a menos que seja quebrando. É como se fosse uma cola. Ele literalmente derrete o acrílico e junta o acrílico ao mesmo tempo. Essa cola você aplica com seringa, para você ter uma ideia da viscosidade dela. Ela é praticamente água. E, mais uma vez, uma vez solada, só quebrando. Eu estava dizendo que você, quando você vai passar o acrílico na serra, você deixa uma margenzinha, além daquilo que você quer. Tipo, uns dois milímetros e coisa e tal. Principalmente, se você vai usar a serra de tico-tico de bancada, você deixa uns dois milímetros, para dar a forma da rima basada, para você ter um nível de perfeição da peça que você quer. Mais um pouquinho de lixa, para dar a forma da frente. Lixa não, rima. Aqui ela está lixada. Se não me engano, aqui ela já está lixada em 220. Como eu disse, faz aquele trabalho de corno, do caramba, 220, 400, 300, 1.200. E esse daqui é o resultado final da mesma peça. Uma peça seguinte, aquela que estava sendo lixada lá na frente. Não sei se vocês vão se lembrar, o capô do Batman, ele era composto de várias peças. A peça que eu acabei de mostrar que estava sendo lixada, era que ia na frente dessas aqui. Outra coisa interessante do acrílico é que ele tem uma resistência mecânica boa. Não é fantástico, é boa. Então, dá para você dar para fazer algumas peças mais interessantes. Isso daqui foi uma... Não é querendo me gabar, mas eu não sei o nome em português, é um let. É uma presilha que, no caso, eu desenvolvi para fazer... Para fazer... Para travar as sambas daquele gabinete, a posição aberta. Para você colocar as agarvotas. Nesse caso aqui, para você ter uma ideia, esses parapuços que estão sendo mostrados aqui são de 3 milímetros. Então, é muito pequeno. Existe um conjunto de lima, que, traduzido em português, chama lima agulha. Elas são minúsculas, assim, de até 7 milímetros e coisa e tal. Para você... E é o ideal para você fazer isso daqui. Fazer os desenhos desse mecanismo aí, por exemplo. Aqui é a peça montada. E aqui é um exemplo de como ela funciona. Perto do botão, assim, ela levanta as laterais. Isso daqui é meu orgulho. Eu adorei. Quando eu fiz isso daqui, eu fiquei... Estaseado. Não é, assim... A hora que eu chegava numa CNC, o cara fazia 5 minutos. Mas eu demorei uma semana para fazer isso aí. Isso daqui é outra coisa que eu fiz também no acrílico. Isso daí, na realidade, foi só. Todas as peças que foram curadas com a... Com a Serra Copo, elas deixaram... Sobraram esses acrílicos aí. Eu aproveitei o acrílico e fiz os pés do gabinete com isso daí. Tudo para que é guânate. Com a extrema paciência. Você não tem paciência. Não começa. Bom... Essas peças que vocês estão vendo aqui, eu usei... É de recurso na estrutura do gabinete ali. Desculpa, mas teve que vir com patrocínio aqui, porque a foto foi tirada assim que é normal. Essas peças aqui, elas já vieram... da Serra Circular e elas são brutas ainda. Não dá para ver, mas isso daqui é... lixa 220, 400... 600 e 800. Como essas peças não vinham ficar do lado de fora, eu não me preocupei em não... acabamento fenomenal. E aí, se você olhar ali no gabinete, você vai olhar ali inteiro e vai descobrir que elas estão. Mas, enfim... Tava ali que eu comprei, então... Tive o trabalho de paciência. Isso aí, ó... É o que parece, né? O lixamento da peça, ó... que sempre a lixa d'água molhada em cima de uma superfície. No caso dessa peça aqui, foi muito fácil, porque como ela é toda... é um paralelograma, né? Todas as faces são retas. Então, é só você colocar a peça aí de cima da bancada e deixar em círculo, pra frente, pra trás... Do jeito que vocês bem entenderem. Aqui é uma ferramenta que... não é essencial pra isso, ó... Mas, eu tenho certeza que a hora que vocês não vai na primeira vez, vocês não vão querer dar polimento nunca mais no... uma peça fria. Isso daqui é uma polifriz. Esse primeiro bicho aqui da polifriz, ele é... uma panela... e ele serve só pra você passar a taça de carnaúva, pra dar, novamente, a taça parecida com a de polimento de carne. Porém, essa é sólida. Ela é dura pelo tijolo. Então, na hora que você passa aqui, ela vai... ela vai comendo essa pasta aqui e vai empregnando... a... o primeiro disco com panela, no caso. Saindo daqui, ela fica toda... ela fica suja. Ela fica suja. Imagina ficar no strade. Então, você passa o outro disco, que é de algodão. Que não tem nada. é só pra tirar... o... é só pra tirar manteiga, que o pessoal chama o primeiro disco. Deixa eu dar manteiga mesmo. Esse daqui é o resultado final. no projeto não dá pra ver, mas... ainda aqui você tem alguns micro-riços dessa espécie. Oi? Olha, a polifriz mesmo é barata, uns 180, 200 reais. Agora, vale se alimentar. Essa polifriz que vocês estão vendo aqui é de meio cavalo. O ideal é que você tenha... ou um... um ainda é médio, ou dois. Eu conheço lugar que tem... tem polifriz de 10, sabe? Assim, quando liga, parece... sabe o IT aqui recentemente? Parece a mesma coisa. É... Esse é o resultado final. Mais uma vez, como eu disse, fica dentro do gabinete, eu não me preocupei muito. Essa peça aqui que vocês estão vendo, que é a mesma anterior, ela foi furada na furadeira de bancada pra receber o parafuso. Você precisa pensar como é que você quer o teu parafuso. No caso disso daqui, como era uma peça estrutural, aqui atrás vocês estão vendo, atrás ali da minha mão, vocês estão vendo a caixa... a caixa do gabinete, ela... eu coloquei... é... uma série de folhas de sulfite na frente, bando de nomes, e bagação e curação e etc e tal. E essa peça vai bem no campo. Porém, no meu gabinete eu precisava montar e desmontar muito, eu não podia fazer... passar o piramacho direto no furo do acrílico. Não podia fazer isso porque o acrílico, apesar de tudo, ele vai desgastando. Você vai... você vai paratozando, é como se você estivesse curando de novo ele. Ele só na faca, com aquele heroísmo. Isso daqui são os negócios... os negócios é muito bom, né? Isso daqui chama de setor roscado. Isso aí na realidade é uma bucha de latão que você coloca dentro do buraco. No caso, esses furo que vocês estão vendo são de 4 milímetros. Essa bucha de latão tem uma largura de 4,1 milímetros. E é justamente por causa disso. Tem que atarrachar, desatarrachar, desatarrachar... Só por causa disso que eles estão aqui. Agora, vale experimentar. Você não acha em São Paulo tão facilmente isso. Isso daí... Eu fiquei fazendo conchado com um dos meus... Vou dizer esse último aqui. Eu falei, ó... umas peças aí... E eu coloco o teu nome na camisa. Porque você não acha isso daqui. É difícil mesmo. Então... Ó... O acrílico... O voto tá na ordem errada. Mas esse acrílico aqui... Ele foi curado... Passado do buramacho pra receber o parafuso... Que não ia sair daí. Então, pra isso é ótimo. É uma questão... Eu resolvi curar e passar o parafuso... E passar a cola... Por uma questão de... Como é que eu posso dizer? Ah... De segurança mesmo. É que eu sou chato e um pouco inseguro... Com relação à estrutura do gabinete. Se você olhar o meu gabinete... Aí você fala... Que a razão de passar o parafuso de cola... Parece que tá caindo. Isso daqui foi uma ferramenta que eu desenvolvi... Que é super complexa... Fantástica... Que foi distribuindo... Pra... 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 Pra lixar as bordas do acrílico. Isso daqui é uma... Uma peça de pôr em carbonato. Algumas peças de alumínio na frente... Só pra segurar pela mão. Uma... Uma lixa 220... Colada com... Cola spray. Não sei se você se conhece cola spray. Cola spray é a melhor coisa que inventaram depois dos anos. Cola spray é... É... É literalmente o que parece. É um... É um spray... Você passa num negócio e vira uma cola. Vira uma adesiva. No caso desse daqui é extra forte. Você não tira nem o poder... Sei lá... De pancada... De... Não sai. Não sai. Isso daí. Muito forte realmente. E pra isso... Isso daí foi ótimo porque o policarbonato... Apesar de um desenho que parece muito com acrílico... O policarbonato é... É bem diferente. Ele tem uma resistência maior... Você tá vendo que eu tô envergando bem... A peça de acrílico. Se eu fizer... A peça de... O policarbonato... Se eu tivesse feito isso daí com acrílico... Ele teria quebrado. Então no caso... Pra fazer... Pra eu seguir... O desenho da peça... O desenho da porta... Aí foi fantástico. Eu aconselho todo mundo a fazer. Agora... É... O... Visualmente... O policarbonato... Ele é muito parecido com acrílico. Porém... É muito mais difícil você sentar a brilho... É muito mais difícil você colar... Você colou errado... Não tem jeito de descolar... Eu falei com acrílico e não tem jeito de descolar... Mas existe um jeito assim... É você passar de novo a cola... Em cima da cola... Aí dissolver... E você recolar... O problema é que é bom você dar uma lixadinha e tal... Porque... Mesmo a viscosidade dele... Assim... Sendo bem limpa... E... Porém... O... O policarbonato aguenta muito mais a exposição ao sol... Não dá problema de reino... É muito difícil você quebrar assim... Porque se você põe carbonato aí... No caso dessa... Dessa... Dessa lixa aí... Que eu não vou ouvir... Você pode dobrar as suas frutas que você não quer... Juntar as suas frutas que você não quer... Fantástico isso aí... Mas é muito chato para recheio... Isso daqui foi uma experiência que eu estava fazendo... Para... Para a frente ali do gabinete... Eu fiz um sanduíche com as peças que sobraram... Dos outros cortes do... 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 Do gabinete né... E... Coloquei na morsa aqui... De um maquinista... Para fazer um furo... Infelizmente a minha furadeira de bancada... Não tem a garganta muito comprida... Então... Eu tive que furar isso aí a mão... Então é trabalho de paciência mesmo... É fazer um buraco piloto... Furar um pouco mais largo... E... Quando você chega numa... Uma determinada espessura do tipo... Sei lá... Uns seis milímetros de broca... Ou coisa parecida... A broca tende a... Quebrar o acrílico... E realmente... Estoura... É como se fosse vivo... E ele vira caco... E corta igual... Crapalha... Corta igual vidro mesmo... Então... A partir de uma espessura de... Sei lá... Cinco milímetros... Você já tem que passar para a última broca... No caso disso aí... É nove milímetros e mesmo... É isso... Que vocês estão vendo aí... Ah... Esses aí são os... Buracos já feitos né... Ainda estava lixando aí... Eu acredito que... Em seiscentos... De granatura da... Da lixa... Sempre que você vai deixar... Com... Com... Com lixa... A partir dos anos de vinho... É ela molhada... Tem que ser molhada... Porque senão... Por algum... Mistério... Da natureza... Que eu não sei explicar... Os lixos da lixa seca... São muito mais difíceis de tirar... Não me perguntei porquê... E aqui está a peça... Isso daqui é um farubo de acrílico... Né... Mas... Mais uma vez... Você vê as propriedades físicas... De... De difração... E refração da luz nele... Assim... Fantásticas... Eu espetei lá... Para fazer os botões... Botões... Da frente do gabinete... No caso aqui é só um teste... Só para ver se eu conseguia fazer... Na realidade... O que eu vou te dizer... Que foi difícil... Não foi tão fácil... Como parece... Porque... A curadeira que eu usei... Era manual... Então... Eu tinha um espaço... De alguns poucos milímetros... Eu tenho uns dois milímetros... A cada lado... E se a própria entortasse... Curava... 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 Além do que o fio... Bom... Isso daqui é uma técnica... Que eu uso... É... Eu vou... Agora... Nos próximos slides... Dois... Três slides... Eu vou cortar isso daí... Na serra de cutica de bancada... Se você tiver paciência... E uma certa mão firme... Eu garanto para você... Que você consegue... Corte tão bom quanto o laser... Está certo que o que o laser... Que eu faria em cinco minutos... Você demora cinco dias... Mas isso é detalhe... Mais uma vez... Paciência é achado no negócio... Esse daqui é o corte... Vocês podem ver aqui... Se vocês olharem... Entre... Entre a peça que fica... E a peça que vai... Você não... Não vê gueto... É menos de um milímetro... O que que acontece... A serra de cutica... Que eu... Que eu estou usando... Usa lâmina de ouripas... São elas de... De largura... Não de espessura da lâmina... De... De largura da lâmina... Imagina que a... 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 Coláguia lá... É assim... É... Aqui na frente... Você tem os dentes... É... E... Aqui do lado... Mas se me olharem... É diferente... Assim... É... É a... Largura da... A... A lâmina... Essas lâminas de origem, elas têm 0,8 milímetro de largura. De largura. Você literalmente passa o dedo, você se corta, você não sabe nem o que aconteceu. Então, você consegue aí esses incríveis detalhes. E se você ver a palestra do Shinji aqui, que infelizmente foi ontem, já não adianta mais se escrever. O cara faz com habilidade, assim, cortando alumínio e aço, incrível. Vale a pena dar uma checada no site, se tiver algum vídeo do cara. O cara é bom, o cara é bom. Bom, isso daqui eu já passei. Bom, como eu disse, a palestra é só uma introdução. Eu espero ver algum de vocês que sejam mais interessados na palestra de amanhã, atuatório. E eu vou dar uma demonstraçãozinha mais física de como se faz o tempo. Uma coisa que eu vou esquecer de comentar, quando eu estava agora na palestra, é o porquê que a gente usa a pitacrépia. A pitacrépia não é só para você segurar o pote do lugar. Incrivelmente, mais uma vez, por algum mistério da natureza que eu não consigo explicar, ela impede que o acrílico derreta quando você está cortando. A hora que o acrílico começa a derreter, você pode sair todo errático, a peça gruda de novo, você não consegue soltar. Enfim, agora vale salientar. Não é porque você está passando a pitacrépia ou você vai cortar, sei lá, 50 milímetros? Não adianta. Cortar 50 milímetros em casa simplesmente não dá. A menos que você tenha, que nem você, a serra de bancada com a lâmina de vidra grandona, e tal, aí você consegue fazer alguma coisa. Pronto. É isso aí. Espero que você tenha gostado. Quem estiver curioso, dá uma olhada no trabalho que é feito, o que é possível ser feito com acrílico. O meu gabinete é aquele fumê ali na ponta. Esse que está com uns leds vermelhos, umas espécies de alumínio, enfim. Se vocês quiserem, entrem ao prazer de mostrar, ok? Então é isso aí. Pessoal, a gente vai começar agora então a segunda parte. A gente vai começar agora a segunda parte. E vai apresentar a segunda parte para vocês é o professor Alexandre. O professor Alexandre é muito coordenador da área, ele é atualmente o coordenador da Unesco de Sorocaba. É um professor doutor de polo, e engenheiro onesticista pela Unesco, então a gente nos verá um pouquinho para vocês saberem onde achar as pessoas, que tipo de informação elas têm, para poder apresentar que elas vão apresentar para vocês. A palestra que a gente vai ver agora é mostrar realmente como é que vão criar um arquivo, material que tem que entregar para a gente para poder usinar o avatar do polo. Aqui, é o que vai ter disponível. E aí, é o que vai ter no time. E aí! O que vai ter no time. O que vai ter no time. E aí! Eu queria mostrar um pouquinho aqui para vocês como é que vai ser essa maluquice da construção do avatar aqui. Então, para isso, a gente convidou especialmente para essa noite que é dedicada à mecânica do avatar, dois sobrestrex. O primeiro falou para vocês um pouquinho sobre como são as ferramentas de usinagem que compõe uma prezadora CNC. A gente tem uma prezadora que a gente conhece aqui, é uma preza. Vamos falar sobre ela. E uma pessoa na área de molde, um pessoal de molde que faz os gabinetes, as alterações dos gabinetes, etc. E tem uma experiência fantástica com acrílico. Agora, a gente espera juntar essas duas coisas e explicar como a gente deve prosseguir. Bom, quando a gente está falando de CNC, a gente está falando de uma área da automação que é o CAM, Computer Aided Benefactor. CNC, controle numérico computadorizado, é um conceito que nasceu nos Estados Unidos, lá no MIT, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Então, é um conceito novo. 1949 é a primeira aparição do CNC. Qual é a ideia? Uma sequência de comandos com os contores simultânticos que nos permitem compro lá vários eixos. No caso aqui, eu tenho uma prezadora de três eixos, que tem N outras possibilidades. Tem eixos que têm mais um eixo rotativo, mistura ou pré-recutor e assim por diante. Então, quando a gente está falando de CNC, a gente está falando de um código específico, que é um código G. Como seria esse tipo de código? Então, aqui tem um exemplo de como é que seria esse código. O comando G1, G1, X00, Y01, F20.0. O que é isso? É só um comando para o prezador ir para a posição X1.0, Y00 e andar com uma taxa de 20 polegadas por minuto. Então, pode fazer esse método que eu estou mostrando para a gente também entender o que é. Uma sequência de comandos que desloca a nossa prezadora para um lado e para o outro, mexe na velocidade, mexe na lubrificação, todos os parâmetros relevantes da nossa prezadora. Bom, eu vou ter que fazer esse programa em código G para fazer um avatar? Não. Existem duas formas de trabalhar com essa prezadora. Você pode construir o seu código G para a sua peça, por mais complicada que ela seja. Ou, existe um interpretador que vem com a nossa prezadora, no caso, que, a partir de um desenho mecânico, consegue extrair o código G. Estou tomando chuva no lugar errado. A partir de um desenho mecânico, esse interpretador consegue extrair o código G necessário para fabricar aquela peça e envia os comandos para o nosso interpretador. Então, é assim que a gente vai trabalhar. A ideia, então, é que vocês pensem um pouquinho em como vai ser o avatar para vocês. Vamos deixar essa... Essa é a parte mais livre do tripé anelétrico, que é uma apresentação do avatar. A gente gostaria que cada um dos grupos estão aqui. Só para ter uma ideia, vocês já se dividiram em grupos? Sim ou não? Sim. Uma pessoa por grupo... Levanta a mão, por favor. A ideia de quantos grupos vai ser daqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, dois, nove, dez. Ok. Então, vamos trabalhar de média em dez grupos. Eu gostaria que cada um desses grupos pensasse, mecanicamente, como vai ser o seu bichinho, o seu bonequinho. Ok? Então, leve em consideração que vocês vão ter três servomotores e dois LEDs RGB disponíveis. Ok? Vocês vão conceber mecanicamente. Então, olha, o meu bichinho vai ter, lá, vai ter duas antenas, o meu vai ter dois braços. Enfim, façam a concepção mecânica dele. Feito isso, vocês podem, vocês vão passar para a gente o desenho que vocês fizerem, tá? E a gente vai usinar junto com vocês. Vocês vão vir aqui em algum horário, que a gente vai marcar, tá? Vocês vão me dar o desenho. A gente vai fazer uma alteração. A gente vai precisar algum ajuste. E, obviamente, tem alguns pequenos detalhes que a gente impede a ordenagem e tal. E a gente vai cortar junto, né? Vai estressar junto essa peça para vocês. Bom, então, como é que vocês têm que preparar esse desenho? A extensão que eu preciso é um DXF. Vocês podem gerar DXF usando um ziquilhão de pacotes diferentes aí, tá? Alguns softwares livres, por exemplo, eu uso o CorelDRAW. Podem gerar com alta caixa, ok? Então, se liga, ok? Alguns softwares só vão ser... Ok, eu piso em CorelDRAW, por exemplo, né? E depois eu escordei para o meu DXF. Às vezes ele pega uma escala, tá? Usem, por favor, a escala de milímetro. Gostaria que vocês deixassem as peças sempre feitas em milímetro, ok? Se houver necessidade de exportar, exportem sempre para o formato DXF veio lá com o AutoCAD, né? Então, exportem sempre para o formato mais standard possível, né? No caso do meu CorelDRAW lá, o AutoCAD 2000. Não tem nada complicado que requer uma versão de folha, né? Bom, qual a ideia, então? A prezadora vai seguir as linhas que vocês desenharem, né? Então, vocês representem, por favor, bordas do desenho de vocês com linhas. E, por favor, não preencham nada, não pintem nada, né? Não usem o fio, né? O preenchedor de desenho. Simplesmente não interessa para a gente as linhas do contorno da peça de vocês. Bom, tem alguns casos em que só as linhas não são suficientes, né, para definir um desenho. Por exemplo, existe uma sequência de prezamento que é ideal. Vamos imaginar o seguinte, ó. Imagina que eu quero fazer, por exemplo, um círculo, né, com quatro cursos. Ok? Imagina agora que eu começo a cortar a parte certa do círculo primeiro, né? Então, eu coloquei esse meu atrito, comecei a cortar o círculo, tá, tá, cortei, legal. A hora que eu cortei, né, a última camada do acrílico do círculo, o que acontece com ele? Ele sai, ele fica solto, né, o acrílico estava preso e passa a ficar solto. Aí, o que acontece? Ele, geralmente, se desloca um pouquinho para o lado. Aí, eu vou fazer os furos com a peça deslocada. Não dá, essa sequência não está correta. Tem que fazer primeiro os furos, né, e, por último, fazer o recorte certo. Então, quer dizer, sem sequências, sem passos, né, ideais para a gente prezar isso de uma forma adequada. Como é que a gente identifica isso no desenho? Cores e linhas diferentes, tá? Quando vocês forem fazer isso, nós... Se vocês identificarem, já que se tratam de sequências de frezamento diferentes, vocês, por favor, já coloquem linhas de cores diferentes, se não, quando a gente sentar junto com cada grupo, a gente vai tentar identificar isso no desenho. Ok? Então, aqui, só para dar um exemplo para vocês, isso que está aí é o desenho do girassol robótico, e está... Essa é a peça que vocês estão vendo aqui. Em uma das camadas, já que é a camada amarela, eu desenhei um anel que vai aqui atrás, que na verdade é uma outra peça independente dessa. Depois, em uma camada azul, que é a primeira a ser equipada nessa peça, eu faço o quê? Esses quatro chancos, né, e os quatro furos, que vão aqui para curso, né, para sol. Depois, em uma segunda etapa, eu faço o curo central, que é aquele laranja. Até nesse caso, já poderia ser o caso de um processo, né? E, por último, né, o contorno certo, que é o preto da camada. Levem sempre em consideração que a presa não tem dimensão infinitamente pequena, né? Por exemplo, por menor que seja a presa, você nunca vai conseguir fazer esse canto aqui com perfeição. Tá? Aqui ela é simplesmente perfeita, né? Mas esse canto aqui, obviamente, não vai conseguir entrar, né? Se vocês repararem aqui, né? Não sei se dá para enxergar bem aí, mas, obviamente, a gente vai chegar lá. Então, evitem detalhes excessivamente pequenos, tá? Tudo bem? Bom, eu vou tentar dar uma demonstração aqui para vocês de como a gente faria, né, o pretamento de uma pecinha aqui para vocês. Isso aqui, volto a repetir, eu vou executar cada um dos grupos num horário diferente, que a gente vai combinar, tá? Mas só para ter uma ideia de como é esse processo, para que eles tenham reflexo na forma que eles vão fazer o desenho de vocês, tá? Então, eu vou pedir um segundinho para passar o cabo do vídeo para o PC da presa. Ok? Voltamos em um segundo. Tchau. 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 Boa noite. Ok. Bom, a primeira coisa que a gente faz sempre com uma máquina desse tipo é fazer a sequência que a gente chama de volto. Existe sempre um ponto zero, um ponto inicial dessa pedra, dessa máquina. E a primeira coisa a fazer é justamente zerar a máquina. Dá uma posição que eu não consigo enxergar. Então, essa é a operação que eu vou executar. Então, a máquina, primeiro ela zerou o seu eixo X, depois o seu eixo X, e por último, vai zerar o seu eixo X. Então, a ponta lá da nossa presa, a ponta que tem a presa, vai ficar aqui no campo. Então, a máquina encontrou o seu ponto zero, e a partir daí ela vai referenciar todos os seus pontos a seguir, tendo como base esse zero que é. Bom, segundo passo, aproveitando que a máquina está toda recolhida, a gente faz a seleção da peça e a substituição da peça na presa. No caso, a gente está usando aqui um pedacinho pequeno de acrílico na sobra nossa ali. A gente tem algumas cores de acrílico que vocês vão poder usar. Não temos muita coisa, e a quantidade de acrílico que a gente tem disponível é pequena. Tenham sempre em mente que vocês vão usar servomotores bastante pequenos, e eles não têm um torque suficiente para vocês levantarem uma coisa muito grande. Então, tenham em mente projetos de peças e de avatares pequenos. Bom, a fase da fixação da peça, geralmente o pessoal, no início, quando começa a trabalhar com esse tipo de máquina, dá pouca importância. Mas é uma parte essencial esse processo. Se a peça estiver mal fixada, ela vai, propriamente, chacoalhar bastante durante o processo da usinagem. Se ela estiver mal fixada, o que acontece? A peça começa a se deslocar, quantos milímetros que sejam, durante o processo da usinagem. O que a gente vai ter no final? Uma peça distorcida. Então, no caso aqui, a gente fixou com quatro parafusos essa peça numa superfície de madeira, que está aqui. Muito bem. Terceiro passo, a gente faz a seleção da ferramenta que a gente vai utilizar. Nesse caso aqui, que a maioria não vai conseguir enxergar, mas a gente fez a seleção de uma treza. Quem lembra da palestra, quantos cortes eu devo usar? Mais cortes, menos cortes? Para acrílico, menos cortes. Por quê? Quanto mais cortes, obviamente, mais material eu vou tirar. Portanto, mais rápido vai ser o processo. Porém, mais dificuldade eu tenho em tirar o cavaco do material. Então, nesse caso, a gente abre mão da quantidade de cortes. Cortes entendam lâminas laterais na fresa. A gente vai usar uma fresa com menos lâminas, porém com uma área, com uma ranhura para saída de material muito grande. Pois, se vocês quiserem, por favor venham aqui e checar o material. Por favor, os que vierem, muitíssimo cuidado, tá? Porque a fresa é bastante afiada. Às vezes, se encosta nela, já se tem para se cortar, ok? Ok. Então, selecionei meu material. Prendi ele aqui na minha mesa. Vou selecionar agora o ponto de início do meu treinamento. Então, vou puxar aqui meu carro lá para o próximo da peça. Então, a gente vai chegando perto do material, a gente melhõe um pouquinho o passo, né, para não... Lachucar o material sem querer. Pronto. Postamos a ponta do nosso material. Aí eu vou avizar aqui o meu programa. E esse é o novo ponto zero da peça. Acho que é ótimo. Eu fiz o menu que está aqui na lateral esquerda, que está sendo cortado. Ah, ok. Pronto. Então, eu avizei meu programa que esse é o zero da peça. Quando eu vou começar a minha ginástica. Agora eu vou carregar o desenho da minha peça. Então, vocês vão mandar o desenho no formato de zero. E eu vou abrir aqui. Vamos fazer uma peça bastante simples, né? Um círculo. Vou usar um círculo aqui. Então, esse é o desenho que veio de vocês. Ok. Vou abrir o desenho. Perfeito. Ele está me avisando que só tem uma camada, quer dizer, só tem uma cor de linha. Beleza? Caso vocês podem ter mais um, eventualmente. Pronto. Olha lá. Agora eu vou posicionar esse desenho no meu material. Pronto. Está aqui. Então, o que vocês estão vendo aí é uma vista superior da minha preza, que está aqui, na vista de cima, e do material que ela vai cortar, que está aqui. Bom, o próximo passo agora é a gente entrar com os parâmetros de prezamento. Então, vocês viram que para cada tipo de preza, para cada material, então, existe uma relação de avanço, profundidade, né? Do prezamento, assim por que é? Então, aqui, no caso do meu processo, eu estou usando aqui 2mm por segundo, ou média de avanço, né? Vou descer de meio em meio milímetro, né? Então, o meu afrílico, se eu não me engano, ele tem 5mm de espessura, né? Então, eu vou dar aí umas 10 passadas, para ir descer. No caso aqui, eu estou colocando mais passadas, né? Para que ele continue trabalhando, eu tenho uma na parada. Então, a máquina agora está calibrada. Agora, vamos executar, e, se Deus quiser, vai usinar o material. Toda a ferramenta, toda a máquina desse tipo, tem uma coisa bastante importante, que é o botão de emergência, certo? Se algo der errado, batemos, sinceramente, no botão de emergência. Sempre que a gente for operar essa máquina, é o botão de proteção. Então, eu vou pedir só para quem está aqui um pouquinho mais perto, dar uma passada, né? Qual o risco que a gente corre aqui? Vamos imaginar o seguinte, a gente errou a calibragem, né? E a preza estava rodando, e, em vez de pegar só o acrílico, bateu um para-pulso. Essa preza não é uma preza para cortar para-pulso. E, obviamente, ela vai, provavelmente, quebrar, mas aí pode voar um pedaço da preza por aí. Então, vamos lá. Pessoal acompanhando lá na tela, o que está acontecendo. O acrílico, normalmente, ele vem com um plástico, né? Dois lados, porque eu queria botar aqui, a gente puxou o quê? Um querido. Aqui. Vou passar para vocês, darem uma conferida mesmo. Então, é, basicamente, esse processo que a gente vai repetir com vocês, assim que vocês nos mandarem o desenho de vocês. Eu gostaria, então, que... Vocês acham que, até amanhã, vocês conseguem providenciar esse desenho? Concedeu a batata para vocês? O que que a gente pode inventar aí? O professor Marcelo, que vai dar a oficina de servomotores, né? Está, por exemplo, montando uma batata para ele, usando garrafa de plástico. Usando a inspiração do pessoal que está trabalhando com reciclagem aí do lado. Enfim. Vocês também não são obrigados a usar o acrílico. Vocês podem usar qualquer um tipo de coisa. Então, a ideia é usar a criatividade. O acrílico é para ser uma das ferramentas, se vocês quiserem. Bom, aí tem uma outra coisa que pode ser relevante para vocês, que é a possibilidade de, eventualmente, entortar o acrílico. Então, como o Eric falou, o acrílico é um material que se aquece, que pode ser aquecido, e não perde as suas propriedades originais. Então, por exemplo, Se vocês visitaram lá o nosso jardim robótico, que está exposto lá na frente, vocês viram lá algumas sulipas, né? Isso aqui é uma das sulipinhas que a gente fez. O que a gente fez? Cortou o acrílico, né? Plano, obviamente. Aqueceu o acrílico, né? Entortou. E colocou duas peças, uma em cima da outra. Pronto, deu esse efeito pra aqui. Como é que a gente aquece? A gente aquece usando qualquer tipo de soprador, né? Então, no nosso caso, nós usamos esse cara aqui. Todos já viram, imagina, o ferro de solda, certo? Isso é uma versão do ferro de solda que a gente, geralmente, usa pra aquecer componentes SMD, né? Componentes excessivamente pequenos. Então, pra componentes muito pequenos, obviamente, a gente não tem condição, uma condição física, de soldar, perninha, perninha, ou seja, né? Então, a gente coloca uma pasta especial e aquece usando esse soprador pra que ele solde a placa. Exatamente esse soprador que a gente usa pra aquecer o acrílico, né? É o que a gente tem disponível na nossa opção. Então, eventualmente, vocês podem considerar a possibilidade de entortar o acrílico, se for o interesse de vocês, né? Por exemplo, isso aqui é uma folha, né? Que a gente fez, vai capturar algumas das próximas flores do jardim de robótica. Então, fique à vontade pra usar a criatividade. Essa é uma outra folha, tortinha, né? Considerem sempre a hipótese, é... Considerem sempre que vocês, se vocês forem optar por entortar, cara, vocês têm que ter um suporte apropriado pra colocar embaixo. Quando você aquece o acrílico, você, obviamente, não pode segurar ele na mão. Ele tá fervendo, certo? Então, se vocês quiserem... Olha, eu preciso de um acrílico torto, mais ou menos com uma tangente hiperbólica. Legal. Vocês vão ter que arrumar uma superfície desse tipo de metal. Você vai ter que trazer aqui e a gente aquece pra vocês. Certo? Esse software... Esse software vem junto com CNC. Agora, há versões livres similares. Eu, pessoalmente, não acho tão legal quanto essa. Mas ele resolve, vamos dizer, 90% do que faz isso aqui. Dá pra brincar bem. Inclusive, a maioria dessas outras aqui tem projeto disponível na internet. No caso, essa aqui eu comprei. Mas se você quiser procurar na internet o projeto de CNC, você vai encontrar projetos. Daí você compra os motores, os fusos, que são a parte mais chata de achar, são esses fusos. E dá pra montar. Também, dá pra fazer com o motor que passa com o pressor. A precisão não é tão legal. Esses aqui são motores de pressão mediana. Mas, enfim, dependendo da sua aplicação, também dá pra usar. Dá pra brincar, dá pra fazer uma coisa muito bacana. Uma outra coisa que está entrando em nota, que eu acho fenomenal, que vale a pena mencionar, porque é análogo isso aqui, é a prototipação 3D. Então, esse é um conceito usual, usinar. Ok, eu parto de um monte de material, vou comendo o material que eu não quero pra chegar na peça. Existe um conceito ao contrário, que é o seguinte. Eu fico com um monte de plástico líquido e vou pingando um plástico XYZ até construir a peça de internet. Essa é a prototipação. Existem máquinas extremamente caras, de centenas de milhares de reais pra fazer isso. E existe um projeto, dois projetos abertos de máquinas dentro da internet. Inclusive, eu vi uma andando um outro por aí, eu vi que tem uma por aí. É de alguém que está aqui, não? É Favet Home ou é R-Hack? Favet Home. Então, eu acho fenomenal. O Favet Home, você tem lá o projeto da internet, você pode baixar e construir a sua casa. Valeu, Favet Home. Favet Home. Favet Home. Inscreva-se a parte da internet, você pode baixitar. Eu acho que isso. É um monte de mão. Maravilha, isso é uma coisa muito bacana e a tendência é que isso comece a ficar tão popular quanto ter uma impressora em casa. Então, a tendência é que daqui a um tempo além da impressora bidimensional, a gente tem em casa uma impressora tridimensional. Então, se vocês olharem na internet, no YouTube da vida, vão ver uma série de coisas que foram prototipadas, em que você faz, por exemplo, uma caixa de engrenagem extremamente complicada, de uma vez só, uma engrenagem já construída dentro da outra, só que para girar o conjunto inteiro numa vez só. É absolutamente fantástico. Mas enfim, voltando então ao Avatar. Podemos esperar o desenho de vocês até amanhã? Oi? Vamos lá. Todas se cadastraram do NING, lá no Robótipo Strong. Bom, então faz o seguinte, eu vou abrir agora uma página para essa oficina, e aí eu gostaria que vocês subissem os desenhos de vocês lá. Então, tem um ícone lá, um ambiente lá para você inserir post. Aí se você olhar nos iconezinhos que tem lá no post, um deles vai subir arquivo. Então, subam os arquivos de vocês. Seria legal vocês já darem o nome para o grupo de vocês. Enfim, o nome de grupo é ser um nome de criativo. Obviamente relacionado à proposta do Avatar que vocês vão fazer. Avatar do São Paulo, o Tamao Clube, por exemplo. Tudo bem, Luiz? Cores do Acrílico. Vamos ver o que a gente tem aqui. Espessura. Cadê o nosso paquímetro? Aqui. Espessura 5 milímetros. Espessura 5 milímetros, algumas um pouquinho menos, de 3 a 5 milímetros as sapas que a gente tem aqui. Temos verde escuro, que é essa que eu acabei de usinar. Amarelo. Um laranja estranho aqui. Então, o amarelo é esse do Girassol. E vamos ver que tem uma placa que chegou hoje aqui. Eu não sei de que cor ela é. Nem vou saber porque ela está com 50 camadas. Acho que é bom. E parece mistura verde ou azul. Então, essas são as cores que a gente tem disponíveis aqui. Tudo bem? Perguntas? Quais programas da Linux que estavam no seu paquete? Boa pergunta. Não sei responder. Eu sou usuário de Mac há uns 7, 8 anos e faz tempo todo mês de setembro. E que programa Linux que tiveram? Alguém sabe? Alguém sabe? Big Safe. Ah, é um Corel para Linux. Ok? O nosso quadrado vai ter que ser todo em doideu. A gente tem que ser o nosso. A vontade. A concepção é de vocês. Você quer fazer um cubo? Tudo bem. Corta vários quadradinhos. Enfroi o cubo. Paracusa, cola. Cola a gente não tem aqui. Mas a gente tem paracusinhos. Para afinar esses caras em 3D, a gente teria que usar necessariamente o G-Code. Aquele interpretador que eu mostrei, interpreta de desenho plano para código G. E não faz a mesma coisa para 3D. Então, considerem, se você quiser, se você tem que construir partes 2D paracusadas. Próxima. Eu não sei se vai sair depois, mas mostra o tamanho do cérebro. Vamos localizar o cérebro. Esse aqui é o cérebro que vocês vão usar. Vocês vão ter até 3 desses para controlar com a plaquinha. Claro que vocês vão precisar saber as dimensões exatas para pensar no desenho. Eu vou colocar na página... Qual a precisão de giro dele? 2,5 por 3 centímetros, mais ou menos. Eu vou medir com a plaquinha e subo as especificações. Precisão do giro. Precisão do giro. Eu vou perguntar. Vamos perguntar aqui ao senhor Caffarelli, Zer. Caffarelli, Zer, alguém sabe qual é a precisão do giro desse ensino? Por enquanto, a gente está trabalhando com uma precisão não muito grande. A gente vai dar uma mexida ainda no projeto da plaquinha, mas a gente está pensando em 10 posições para 180 graus. Acho que a gente consegue dar uma melhorada nisso também. Seria um ângulo de 18 graus, certo? Mas vou até para melhorar. Esse cérebro dá para 60 chapas? Professor de Caffarelli? Não, 180. Vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. Ótimo. Ele vai ser de vocês. Se vocês quiserem fazer com ele, tudo bem. Não sei se foi a pergunta do meu colega, mas o arquivo que a gente vai subir para vocês, vai ser em qualquer formato? A gente pode usar você para o programa, para vocês verem? Ou tem o CCC5 no CoreDRAW? O que vai passar primeiro? Se não é maior ou não tem isso? Entendi bem. O formato do arquivo vai subir. Deixe 10. Deixe 10. Deixe 10. Pode girar com qualquer pacote, mas deixe 10. A gente vai fazer o circuito, ou vai fazer o circuito lá também. Vamos ter que fazer a máquina. Bom, amanhã à noite toda... Vamos lá. Bom. Amanhã à noite toda é auxílio de eletrônico, né? Então, a gente vai fornecer uma plaquinha básica. Quantos aqui já correram a plaquinha? 2, 4, 5, 4, 5, 10, 11. 11 de uns 30, tá? 30, 40% de presença. Aqueles que eventualmente tiverem material aí e quiserem fazer um controlador totalmente diferente, que estão absolutamente convidados para fazê-lo, tá? Nós vamos fornecer uma plaquinha, na verdade, cenolite, layout de circuito, aí os componentes necessários para fazer uma... Essa é a atividade da manhã à noite. Na manhã, o professor Schaffarelli vai explicar o circuito que a gente propôs, e vocês vão fazer a plaquinha durante a noite de amanhã. Aí, depois, no dia seguinte, tem a oficina que serve o motor, com o professor Marcelo, e no sábado de manhã, a oficina de Twitter para conectar esse cara ao... Vai ficar ligado via serial. Espera aí, deixa eu... Então, aqueles que quiserem usar o USB, faz o USB serial. Ah, não tem serial. Vai ter que usar o adaptador USB serial. E nós... Não sei o que dizer, amanhã eu pergunto para o... Para o Jackson, para o Marcelo, que eles estão cuidando dessa parte. Então, a gente dividiu o trabalho entre os coordenadores. Próxima pergunta, né? Indo... Vamos fazer a seguinte estimativa. Estão vendo aquela chapa de acrílico que está lá na parede? Olha lá, grandona. Essa que está aqui escondida nesse plástico preto. Essa chapa aí tem que dar mais ou menos para 20 grupos. Então, 20 avos disso. Ah, então quer dizer, estou imaginando que cada grupo vai gastar um pedaço mais ou menos assim de acrílico. Está claro que eles vão gastar mais, outros vão gastar menos. E que se alguém quiser usar garrafa PET ao invés de acrílico, então vai gastar nada de acrílico. Aí o outro vai usar um pouquinho mais. Tá? Pode usar várias coisas. Não sei dizer para os sucessos. Vamos ver se ele tem alguma especificação. Eu acho que ele não vai ter. Não tem. Acho que não. Professor, Chefarelli. Se temos a caixinha que se serve com alguma especificação dele, de torque e... A escala ele tem 1.3 milogramos por centímetro de torque. Velocidade de 60, eu acho. 60 graus por segundo. Tudo bem? Obrigado. Mais perguntas? Mais perguntas? Bem melhor para o tipo de sensões. Bem melhor para o tipo de sensões. Olha, no primeiro momento a gente pensou em usar a microchave para que vocês tenham, por exemplo, a opção de não só receber o comando do Twitter, mas diminuindo subir. Então, sei lá, para ver se você apertar o botãozinho, a gente vai subir para o seu Twitter. Oi, estou em casa, estou em casa, sei lá, faz isso. Mas, enfim, como vocês não estão usando o PIC, vocês podem, em princípio, colocar nele qualquer sensório que você queira. A ideia que nós temos agora é que não dá tempo de um PC e de fazer isso nesses três dias. Mas, se você tiver um Sonara, um motor vermelho, nada em casa de um soldado ali, olha. Existe alguma limitação para o tamanho da placa, uma limitação mínima, por causa do layout da placa? Como vai ser a modelagem desse layout da placa? Com relação à placa, a gente vai para vocês, os componentes da placa e o layout já do papel fotográfico. Daí, para vocês vão poder fazer a corrosão aqui mesmo. Quem quiser alguma coisa diferente, vai ter que fazer alguma coisa diferente. A gente vai dar, vamos dizer assim, o Standard. Aí, se vocês quiserem o Top Level Ultra Mega Plus Plus, vocês podem fazer para todo mundo liberar. Desde que ninguém se machuque ou coisa parecida. Começa a beber o percurso. E essa que está na mão do Chaparelli é a plaquinha. Então, dá para vocês terem uma ideia, mais ou menos, de dimensão. 5 por 10, tamanho aproximado. Ou 5 por 12, a gente já está fechando qual vai ser o modelo de amanhã. A piscina assim, previamente programada. Então, vamos imaginar o seguinte, amanhã eu acho que eu não estou no turno da manhã aqui. Eu acho que eu vou ficar tarde e noite. Então, não adianta ter presto para mandar de manhã, porque de manhã não vou abrir. Eu vou chegar aqui, acredito, lá pela hora do almoço. E aí eu vou pegando os desenhos na ordem que eles forem colocados. Para que eles subirem o desenho primeiro, eu vou olhar primeiro. Se for uma coisa simples, vocês até poderiam colocar lá. Se vocês gostariam de acompanhar a usinagem. Se vocês nunca viram com a usinagem e querem acompanhar, aí eu marco um horário com vocês, na comunidade, para vocês virem acompanhar. Agora, se vocês já têm o CNC em casa, na escola, no vizinho, sei lá. Se não, caso contrário, se eles quiserem, eu vou entender que aqueles que não quiserem, que não querem ver, que querem ver. E aí eu marco o horário com vocês durante a tarde, ou se vocês estiverem com a restrição do horário. Isso, vem aqui, eu vou estar no escritório, no cantinho escondido ali, fazendo barulho para o palestrante. Tudo bem? Mais perguntas? Críticas? Sugestões? Ok, pessoal. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Até.